O Exame do Toque Vem com a pantomia, vem com a pantomia Se já tem quarenta ou é novinha Vem a fazer o toque, o toque na pantomia Se já tem quarenta ou é novinha Vem fazer o bem, vem, vem, vem Exame do toque, exame do toque Exame do toque, exame do toque Toque, toque É o exame do toque, é o exame do toque Toque, toque, toque Exame, exame Se prevenir é bom, viu Exame do toque, exame do toque Exame do toque, exame do toque Exame do toque Exame do toque, exame do toque Exame do toque, exame do toque Tog, dog, dog Exame do toque, exame Faroeste na viola Eita menino Vem com a pantomia, Paquita Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, ha Menina, essa peca, dança, se movimenta Rebola até o chão, assim, pra eu não aguenta Menina, essa peca, dança, se movimenta Rebola até o chão, assim, pra eu não aguenta Exame do toque, exame do toque Exame do toque, 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 toque Exame do toque, exame do toque, exame do toque, exame do toque Ha, ha, ha O toque, toque, toque Exame do toque, exame do toque Vamos fazer esse exame que é importante, viu? Exame do toque, exame do toque Exame do toque, toque, toque Exame do toque, exame do toque Caracaço! Primeiro você me respeita Vai, Paquitinha, vai, Paquitinha Mexa essa bundinha Penta minha Penta minha Penta minha Penta minha Penta minha Penta minha